Hoje eu acordei pensando em você Peguei o telefone e pensei te ligar Mas não tive coragem, fiquei com medo de ouvir você dizer Que já me esqueceu, que o nosso amor morreu E que não faz sentido mais a gente se encontrar Mas não vai ser assim, se depender de mim O que não faz sentido é você fingir Que não temos mais nada a ver Não adianta disfarçar, não adianta esconder Quando o amor é de verdade Não há nada que faça esquecer Vamos tentar nos entender Deixa falar a voz do coração Preciso de você aqui, bem pertinho de mim Pra gente se amar E voltar a ser feliz E voltar a ser feliz E voltar a ser feliz Hoje eu acordei pensando em você Peguei o telefone e pensei te ligar Mas não tive coragem, fiquei com medo de ouvir você dizer Que já me esqueceu, que o nosso amor morreu E que não faz sentido mais a gente se encontrar Mas não vai ser assim, se depender de mim O que não faz sentido é você fingir Que não temos mais nada a ver Não adianta disfarçar Não adianta esconder Quando o amor é de verdade Não há nada que faça esquecer Vamos tentar nos entender Deixa falar a voz do coração Preciso de você aqui Preciso de você aqui, bem pertinho de mim Pra gente se amar Não adianta disfarçar Não adianta esconder Quando o amor é de verdade Não há nada que faça esquecer Vamos tentar nos entender Deixa falar a voz do coração Preciso de você aqui, bem pertinho de mim Pra gente se amar E voltar a ser feliz E voltar a ser feliz